Na sessão ordinária de quarta-feira, 1º de novembro, a deputada Vanessa da Rosa defendeu na tribuna a gratuidade na tarifa do transporte público para os estudantes que irão prestar o Enem. A parlamentar reforçou a necessidade de que esta seja uma política pública estadual. Eu sugiro o projeto de lei 42623 que nos dias das provas do Enem ofereça ônibus gratuito para todos os estudantes que forem fazer a prova. Isso já acontece em outras cidades, São Paulo é um exemplo disso e eu acho que Santa Catarina pode sim oferecer esse benefício aos postulantes a uma vaga no ensino superior. Eu acho que nada mais justo. O deputado Gessé Lopes defendeu uma operação policial contra moradores de rua realizada em Itajaí, no litoral norte do estado, e criticou a cobertura de alguns veículos de imprensa que têm considerado a ação clandestina. Olha lá, coisa linda, o comboio, tudo enfileiradinho. E assim, a polícia tomou essa atitude levando e conduzindo esse pessoal para fora da cidade. Para a polícia chegar a esse nível de ação, é porque já se está saturado do que está acontecendo na cidade. Já está ficando insustentável. Aí a gente tem que, lamentavelmente, de pessoas que não foram atrás de informação, fazer matérias só criticando a ação da polícia e não falando um pio sobre o que essas pessoas causam no centro da cidade. Aí está aqui, alerta que a SC não pode ignorar. Operação policial clandestina é berçário de milícia. O deputado Pedrão Silvestre fez um balanço sobre o período de 30 dias em que esteve como suplente do deputado Altair Silva. Eu cito que começamos o nosso trabalho cobrando que a CASAM, a Companhia de Saneamento aqui de Santa Catarina, ela pague as indenizações aos moradores do Monte Cristo. Foram impactados por uma irresponsabilidade e por possível corrupção na construção do reservatório de água. Apresentamos um projeto muito importante chamado Plano de Urbanização Básica. Esse projeto traz dignidade, traz respeito, traz igualdade e melhor qualidade de vida para as pessoas que moram em comunidades e em favelas. Trazemos também o transporte marítimo numa comissão de implantação aqui para dentro da Assembleia, onde hoje reunimos prefeitos, vereadores, ANTAC, Marinha, Capitania dos Portos e Sociedade Civil e fizemos um ato histórico, onde todos estes que circundam Florianópolis, os cinco municípios, banhados pelas águas da Bahia Sul e Bahia Norte, assinaram um termo de compromisso para colocar em prática estudos e projetos para, enfim, implantar o transporte marítimo. Trouxemos um projeto importantíssimo também, que é o projeto das licitações sustentáveis, para que as compras públicas aconteçam de maneira ecologicamente correta e economicamente viável. Já o deputado Sargento Lima voltou a falar sobre a falta de melhorias previstas para a região de Joinville no projeto de repactuação do contrato de concessão da BR-101. Nós tivemos, na semana passada, uma audiência pública na cidade de Joinville importantíssima para tratar da repactuação com a empresa concessionária Ateres em relação às marginais da BR-101. Fato é que Joinville não foi contemplada. Fato é que nós não teremos uma segunda oportunidade de discutir isso após a concretização da repactuação. Nós teremos até 2047, pelo que se consta, naquilo que está sendo estudado. Nós estamos falando de praticamente seis cidades que estão condenadas a ficarem ilhadas pelo trânsito. Tchau. 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 Tchau.